Como fazer um café perfeito na cafeteira italiana Coloque a água até o limite máximo sem tampar a válvula de pressão Encaixe o funil, o café tem que ter uma moagem ligeiramente maior do que os furinhos dela pra não entupir Coloque o café assim sem pressionar, só ajusta com o dedo se precisar Há uma dica importante, coloque sempre o limite máximo do café aqui E não aperte o pozinho aqui, senão ele vai compactar e a água não vai conseguir sair Encaixa direitinho essa parte de cima até fechar bem pra ficar bem vedado Ó, dica de ouro, coloca um pouquinho de água aqui em cima até cobrir todo o fundo Isso evita que o café bata na superfície quente do alumínio e dê aquele gostinho de queimado Agora é só levar pro fogo baixo, deixar a tampa aberta e ficar de olho Na hora que começar a mair o café fica de olho A hora certa de tirar ela é quando ela começar a espirrar Então, vamos lá